Neto, o programa No Caminho com a Musical é seu companheiro às cinco da tarde, aqui na Musical FM, mais unidade cristã. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11-4210-3061. 11-4210-3061. Musical FM, mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo. Cento e cinco ponto sete. Bem-vindo! Musical FM. Musical. Agora, na Musical FM, mais unidade cristã. Cristã. E você ouve Tempo de Cantar. Tempo de Cantar. Um programa da ADSM. Sob a direção do pastor Deiró de Andrade. Digno Jesus, Tu és adorado, neste lugar. És adorado, Filho de Deus. Digno Jesus, Tu és adorado, este lugar. És adorado, oh, 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 oh. Filho de Deus, recebe o meu doutor e minha gratidão. Tu és adorado, oh, 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 oh. Recebe o meu doutor e minha gratidão. Tu és adorado, oh, 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 oh Minha gratidão é só adorado neste lugar. Digno por Jesus, sou o teu servo, é teu meu louco. Com gratidão, louco a ti. Digno por Jesus, sou o teu servo, é teu meu louco. Com gratidão, ó, 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 ó. Filho de Deus, recebe o meu louco. E minha gratidão, tu és digno, ó, 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 ó. Recebe o meu louco. E minha gratidão, és adorado neste lugar. Recebe o meu louco. E minha gratidão, tu és digno, ó, 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 ó. Recebe o meu louco. E minha gratidão, és adorado neste lugar. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma vez estamos no ar pelas ondas abençoadoras da Musical FM. Cento e cinco vírgula sete. É vírgula ou é ponto, Fabiano? Vírgula sete, pastor. Cento e cinco vírgula sete. Musical FM é a principal emissora evangélica da nossa cidade, do nosso estado. Um lugar que só tem gente abençoada. Uma equipe extraordinária de gente abençoada. Começando lá pela Roberta, que é a diretora da rádio. Pelo Ciro. Passando ali pela equipe que é comandada pela Ione. A Ione com a turma dela ali. Abençoadíssima, Deus abençoe. A Renata, a Carla, a Priscila. Quem mais está aí? A Carapicuibana. Não está aí, né, Helene? A Helene passou. A Helene não, a Helene. A Thaís, a turma toda aí, faz um trabalho maravilhoso. Deus abençoe todos vocês. Um abraço carinhoso ao pastor Jeremias Neto, que faz um programa extraordinário. E daqui a pouquinho ele estará de volta com o No Caminho, com a musical. Gente, o lugar para ter gente abençoada isso aqui, viu? Deus abençoe todos vocês. Muito bem, eu queria iniciar lembrando a vocês que a FTB, a Faculdade Teológica Bethesda, lançou um programa de ensino da língua hebraica extraordinário, gente. Eu, ó, ousadia, né, de pastor. Se o sujeito for aplicado, começar de manhã as aulas, quando for no final do dia, ele está conhecendo muita coisa, hein? Ela tem um sistema de leitura, né? Formando um jeito. É muito rápido de aprender. Então, eu queria encorajar você a dar uma ligadinha lá. É 97... Como é que a turma fala? 9, 7, 5, 1, 1, 3, 3, 8, 5. Como é que a turma fala esse número aí? Tem variado bastante, pastor, mas é 9, 7, 5, 1, 1, 3, 3, 8, 5. Essa é mais fácil mesmo, né? Mais fácil de gravar. No estilo carapicuibano, a gente dizia assim, 9, 7, 5, 1, 1, 3, 3, 8, 5. Mas acho que o seu jeito carioca é melhor que o meu. É 9, 7, 5, 1, 1, 3, 3, 8, 5. Aí, manda um... é um zap esse, né? Isso é um WhatsApp. Aí, bota lá, hebraico. Alguém do time lá vai entrar em contato com você e vai te ajudar. Eu queria te encorajar a fazer isso. Você vai se surpreender com o método, né? De instrução da língua hebraica lá. Legal? Bom, pela graça de Deus, o tempo de cantar está no ar. Oferecido pelos membros e obreiros lá da ADSM. Servos de Deus muito abençoados. Que fazem um trabalho pra Cristo com o coração desprendido. Louvado seja Deus por isso. Eu quero louvar a Deus por todos eles. Mandar um abraço carinhoso ao presbítero Edmilson. E a equipe lá da TV ADSM. Pra o Felipe e a Lilian, que cuidam das minhas redes sociais. Deus abençoe todos vocês. E mandar também um carinhoso abraço pra todos os pastores. De todas as congregações da ADSM. Pra diretoria da igreja. Pro pessoal que serve a Deus ao meu lado. Com graça de Deus. Com espírito de serviço. Na obra do Senhor. E por falar nisto. Eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui hoje o pastor Walker. Que é o líder dos homens da igreja. E também é o líder da regional número 20. E também é o pastor que serve a Deus dirigindo a linda ADSM. Do Jardim Santa Terezinha. É santa mesmo? Santa Terezinha. É santa mesmo. Santa mesmo. Deus abençoe o pastor Walker. Deus abençoe a missionária Tatiane. Deus abençoe os seus filhos, né? Eram dois e viraram quatro agora. Que é o Matheus, a Thalita, o Júnior e a Patrícia. É a família linda, abençoada, servos de Deus, cheios do Espírito Santo. Pastor Walker, bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa tarde. Paz do Senhor. Paz do Senhor também a todos os irmãos que essa tarde está ligadinha nesse programa. Tempo de Cantar. E já tem essa palavra já marcada no coração, né? É Tempo de Cantar. É maravilha. É Cantares 212, né? O Tempo de Cantar chegou. Por falar em Tempo de Cantar chegou, queria mandar um abraço carinhoso para o Johnny Lucas. Johnny é um filho muito querido. Ele é a Patrícia. É um servo de Deus cheio do Espírito Santo. Tem duas filhas lindas. São gêmeas, né? A Aishla e a Jennifer. Johnny, ele é compositor. E boa parte dos hinos temáticos da Cibesma são de composição do Johnny. E eu me lembro que um dos primeiros foi O Tempo de Cantar chegou. Tempo de Cantar, Tempo de Cantar, Tempo de Cantar chegou. É de composição do Johnny. Queria mandar um abraço carinhoso para esse servo de Deus e para a sua honrada família. E ali para operar os botões, parece uma nave espacial isso aí, né? Está o Fabiano Cardoso, o Ministério do Fabiano é corrigir tudo que eu faço de errado aqui. E hoje eu trouxe uma dieta nova para você, Fabiano. Essa é especial. Eu garanto, garanto mesmo, que se você seguir essa dieta direitinho, você vai emagrecer até o limite da sua intenção. A sua intenção é quantos? A minha intenção é ficar em torno de 72 quilos. Ah, não. Se você seguir direitinho, você vai chegar. É maravilhosa essa mesmo. É o seguinte, você acorda e bebe água. Certo. Mais ou menos um litro e meio. Um litro e meio de água. Isso. Certo. Aí passa um tempinho. Quando for ali pela hora do almoço, na segunda-feira, você come um brigadeirão. Mas daquele grandão. Ah, entendi. Aquele que é cheio de chocolate granulado assim. Você come um daquele. Passa o resto do dia bebendo água. Terça-feira só água, quarta só água, quinta só água, sexta só água, sábado só água, domingo só água. Na outra segunda você come outro brigadeirão. Ah, entendi. Se você fizer isso direitinho, rapidinho, você chega a 72 quilos. Ah, não duvido, pastor. Deus te abençoe, Fabiano. Sim, pastor. Maravilha. Bom, pastor Walker, vamos falar do congresso de homens que está chegando, né? É, domingo tivemos lá o ensaio dos homens teens, né? Dos homens teens. E aí, como é que foi? Qual a percepção do senhor lá? Foi maravilhoso. Que legal, gente. Foi maravilhoso. Veio jovem de Itacoaco e Setúba. Uau, olha aí. Juntamente com o pastor Betel. Que legal. Nos honrou lá com a sua presença. Veio irmãos de nós. Gente, o pastor Betel é um exemplo, né? Um exemplo. Cantou com a gente lá. Feliz o campo que tem um pastor Betel nesse campo, sabia? Verdade, pastor. Que coisa impressionante, né? E ele vai para o meio dos jovens, adolescentes, né? No último vídeo lá que nós gravamos lá em cima, ele estava lá cantando com a gente, se alegrando. E o pastor Betel, pessoal, tem 80 anos. É impressionante a alegria daquele homem. Eu nunca vi aquele homem sentar alegre. Foi muito bom. É bonito de ver, né? Louvado seja Deus. E a expectativa, então, é boa? Muito boa, pastor. Graças a Deus. Foi o ensaio dos homens teens, né? Hoje é o último ensaio. Aí junta tudo hoje. É, hoje é os homens teens. Tantos teens quanto... É pais e filhos, né? Pais e filhos. Que legal. Ontem tinha muitos irmãos lá, que foram levar os filhos e já ficaram lá para o ensaio também, já ensaiamos todo mundo junto. Por falar em pais e filhos, eu queria mandar uma palavra de louvor a Deus, de gratidão a Deus, pelo pastor Adriano Custódio e a esposa dele, a missionária Ruth. O pastor Adriano é o líder dos jovens da igreja local ali, da igreja matriz, sede. E ele com a Ruth, oraram a Deus e fizeram lá um encontro de pais e filhos. Irmão, que coisa maravilhosa, hein? Dessa vez não foi para os pais ouvirem os filhos. Foi para os filhos ouvirem os pais. Mas não é ouvir sermão, nada disso. É os pais contando a história de vida deles. Rapaz, foi emocionante. Um negócio marcante, extraordinário. Uma palavra de louvor a Deus, de gratidão a Deus pela vida do pastor Adriano, da missionária Ruth. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Então hoje, pais e filhos juntos, né? Pais e filhos juntos. O pastor Ítalo pediu para falar assim, não foi só o pastor Betel, não. Estava o pastor Ítalo, pastor Silas Brandão. O pastor Ítalo também, quase da idade do pastor Betel, né? Eu acho que o Betel é um pouquinho mais novo, pastor. É. É, porque o pastor Betel ainda tem um pouco de cabelo, sim. Tem. E o pastor Ítalo já não tem mais nada. Já não tem mais, né? Ele está passando os doves dele lá para ver se... Passando os doves dele para ver se resolve, mas... Deus abençoe, pastor Ítalo. Um homem de Deus, é um obreiro cheio do Espírito Santo. O Ítalo, ele é o líder da Regional 15. Regional 15. Dirige a linda da SM da Fazenda Juta. Pertinho da estação do trem lá, do... Como é que chama? Monotrilho? Monotrilho. Monotrilho. Monotrilho tem uma estação chamada Fazenda Juta, né? O pastor Ítalo é o líder da Regional 15 e ele dirige a Fazenda Juta, né? Deus abençoe muito o pastor Ítalo. Quem mais estava lá de pastor? Pastor Sampaio. Pastor é outro também, né? Pastor Sampaio estava lá também. Vou te contar a história do pastor Sampaio. Anos atrás, o pastor Sampaio desenha, né? Ele é um excelente desenhista. Desenho técnico e tal. E eu rabisco os papéis de como eu quero a igreja e ele vai colocando tecnicamente aquilo, né? E aí eu pedi um serviço pra ele, eu não lembro agora qual que era. E ele ficou triste porque ele não sabia. Aí, eu vi que ele ficou triste, né? Mas eu dei o tempo certo. Passou. Demorou uns meses. Ele veio todo feliz. Pastor, agora eu já sei fazer. Ele já tinha mais de 70 anos, né? O que que é, pastor? Não, aquilo que o senhor me pediu que eu não sabia fazer. É, pastor? É, eu entrei na escola, fui aprender. Aprendeu com mais de 70 anos pra poder servir a igreja. É, é uma coisa extraordinária, né? Eu, eu fico vendo umas coisas dessas. A pastora fala assim, tem uns, uns obreiros que são tudo Nutella. Não, não aguenta, né? Gente, é, são exemplos. Pastor Betel, pastor Sampaio, pastor Davi Pereira, pastor Jurandir, pastor Milton Lopes, pastor Amadeu. É, gente, são pastores que já passaram dos 18 anos faz tempo. Faz uns dias. É, pastor Osmar Almena. É, esses irmãos passaram dos 18 anos faz tempo, gente. Mas faz tempo, hein? E estão lá com uma alegria, ensinando, é, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus pela vida desse povo. É um time maravilhoso. Aliás, Deus gosta demais da DSM, gente. Se vocês quiserem saber uma igreja que, que, que Deus tem um quesinho assim, é a DSM. Porque, ou lugar pra ter gente abençoada. Deus não deixou ninguém chato lá. A gente procura um chato e não acha, rapaz. É uma coisa, né? Ou lugar pra ter gente abençoada. Bom, pastor Walker. Walker, hoje é um ensaio e sexta-feira já começa, então, o trabalho, qual horário? Começa às 19 horas, pastor. 19 horas. 19 horas. Então, 19 horas, a banda já vai estar lá, a turma já vai estar preparada. A equipe de louvor, a turma, tudo. Até falei pros irmãos, que tem irmãos de pastor, mas eu vou chegar um pouco mais tarde, devido ao trabalho. Não tem problema, irmão. Vão chegando, já vai se acomodando lá. É isso aí. A igreja, onde ela está localizada, o pessoal, muitos trabalham no outro extremo da cidade, né? Mas vão chegando. É, a gente tem usado muito a palavra lá, né? É o culto de ensaio, né? Culto de ensaio, é. Aliás, é um pentecoste, né? É, pastor. O lugar é maravilhoso. Ontem também foi um pentecoste, final. Glória a Deus. Todo mundo subiu no altar lá, pra passar a última vez no louvor. Foi bonito demais, né? Quase não consegui acabar. Glória a Deus. Foi uma bênção de Deus. E qual é o tema que a turma vai trabalhar esse ano? Pastor, é coisa assim, até os irmãos vêm me perguntar, né? Pô, pastor, esse tema, falei, é pra nossa vida, irmão. A DSM é isso, né? Quando a gente pede, tem a irmã Marilene lá do Terezinha, ela usa um termo, pastor, e ela bate assim no altar, e ela fala, aqui o céu tá aberto. Glória a Deus. E tudo que a gente pede aqui, nesse altar, Deus responde a gente. Louvado seja Deus. Então não tem outra coisa pra falar na DSM, eu não sei se tema tão maravilhoso, né? Pedir orando pra viver alegre. Pra viver alegre. Então, o que a gente pede diante do Senhor, com certeza, ele nos alegra. Olha, Jesus falou, né? Até agora nada recebeis, porque nada pedis. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo seja completo, né? O desejo de Jesus é que a gente seja feliz. E o segredo de ser feliz é pedir. Pedir orando pra viver alegre. Louvado seja Deus. Eu tenho uma outra pergunta. Não é capciosa, não. Eu fiz a primeira pergunta pro pastor Eber, que é o pastor dos jovens, né? Como que vai ser a pregação? Quem vai pregar? Quem vai trazer a palavra? Pastor, normalmente, nas nossas festas lá, o pregador é o mesmo, toda festa. O filho da irmã Maria, o filho da irmã Maria, sempre tem falado conosco lá, o Espírito Santo tem movido as águas e tem tratado ao nosso coração. É o que eu sempre falo pros irmãos, né? Se o nome de Jesus não for suficiente pra movimentar a gente, não é outro nome aqui. Exatamente. Então, nós temos aprendido muito isso lá. O pastor Walker ensina há muitos anos mesmo. Agora, no início do outro ano, vai completar 40 anos de serviço pra Jesus dirigindo a igreja. servindo a igreja, quem dirige é o Espírito Santo, né? Tinha uma ferramenta dele. Mas vai completar 40 anos já nesse serviço. E eu tento ensinar pros irmãos que se a gente quiser encher um local, é fácil demais. A gente faz uma propaganda no rádio, na televisão, que vai tá lá a personalidade A, B, C ou D. E um monte de gente vai lá por causa daquilo. Ou bota lá uma faixa na porta da igreja, estará aqui a celebridade e tal. Vai um monte de gente lá pra isso. Mas esse não é o propósito, né? Agora, aquele que vai, porque é movido por Deus, para a adoração de Deus e pra ouvir a palavra de Deus, ah, esse não se decepciona nunca. Esse não se decepciona nunca. Porque ele não tá lá por causa do nome A, B, C ou D. Ele tá lá por causa do grande nome, que é o nome do Senhor Jesus. E a DSM é isso, gente. Lá a gente nunca conta quem vem na festa. Então, na sexta-feira vem um servo de Deus, no sábado vem outro servo de Deus, no domingo outro servo de Deus. É isso? Isso mesmo, pastor. Maravilha. E a empolgação dos pastores com o Congresso, como é que está? É, ontem um irmão me procurou e disse, pastor, toca o teclado, eu esqueço o nome dele, toca na banda DSM. Desprovido de cabelo também. Ah, já já vou lembrar, peraí. O teclado não, desculpa. Ele toca... O Paulo, da guitarra? O Paulo. O Paulo. E ele falou, pastor, eu tô sentindo que esse ano parece que o pessoal tá mais animado, entusiasmado, né? Tô vendo uma movimentação maior, né? Falei, é isso que a gente tem percebido também, que realmente tem sido uma movimentação bem maior. O pessoal se engajou, né? Se engajou. Eu tenho certeza que, como todos os anos, né? Esse ano também será um ano de muita benção. A nossa expectativa é que Deus traga um grande renovo e uma orientação aos irmãos, pra que ganhem gosto pela oração. Quando você ouvir num púlpito, ou num, sei lá quem, dizendo que tá pagando o preço da oração, é um conselho pastoral. Fica perto de gente assim, não. Porque orar não é pagar preço. Orar é privilégio de filho. Guardem isso. Quando você ouvir, não, eu tô pagando o preço da oração, sai de perto disso. Porque orar é privilégio de filho. Orar é privilégio de filho. Ainda que você, na hora da oração, até o suor vire sangue. Mas é privilégio de filho. Não esqueça isso nunca. Você vai encarar a oração de forma diferente, né? Aliás, eu queria muito que você colocasse na sua agenda pessoal, um momento seu, pessoal, secreto, sem divulgação. Pra estar com Deus no seu momento, no seu devocional, né? Você vai ver que a sua vida vai ser bastante melhor. Legal? Fabiano, já falamos demais. Dar microfone pra pastor é um problema, né? Fabiano, qual é a música que você preparou aí? Adorando o Diante do Trono. Bora lá, Adorando o Diante do Trono, gente. Adorando o Diante do Trono. Parado ali, diante do Trono do Senhor. Muito mais que meus pecados posso contemplar. Vejo o sangue do Salvador perdendo por causa da misericórdia. E mais quero ver se não a maravilhosa graça me oferecendo o perdão. Toda minha força, tudo que sou e com tudo que tenho, me posto para adorar. Alguém me posto para adorar. Alguém me buscou e que me pôs diante do trono do Senhor. Cheguei aqui sem perecer. Cheguei aqui sem perecimento algum. Meu destino estava a ser lado e era justo. Pois pecador eu sou. Estava perdido, mas o Senhor me buscou. Ele me trouxe até aqui. Diante do trono. Estava perdido, mas o Senhor me buscou. Ele me trouxe até aqui. Diante do trono. Diante do trono para refletir, diante do trono, para enxergar, diante do trono, para adorar. Diante do trono para refletir Diante do trono para enxergar Diante do trono para adorar Diante do trono para adorar Diante do trono para adorar Estava perdido, mas o Senhor me buscou Ele me trouxe até aqui Diante do trono Estava perdido, mas o Senhor me buscou Ele me trouxe até aqui Diante do trono Diante do trono para refletir Diante do trono para enxergar Diante do trono para adorar Diante do trono para refletir Diante do trono para enxergar Diante do trono para adorar Diante do trono para refletir Diante do trono para enxergar Diante do trono para enxergar Diante do trono para adorar Diante do trono para refletir Diante do trono para enxergar Diante do trono para adorar Diante do trono, para adorar Diante do trono, para adorar Compartilhando da graça com a pastora Ana Suzy A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra Em Salmos 119, no versículo 105, diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Quando nós temos a palavra de Deus como o norte da nossa vida Nós temos uma palavra com autoridade total Sobre aquilo que nós planejamos, pensamos e executamos Porque quem tem a palavra de Deus tem a bússola Quem tem a palavra de Deus tem situações que ela nos revela A palavra de Deus nos alimenta, ela nos dá respostas Sabe que eu fiz um curso de 5 anos em psicologia E quando eu fui estudar psicologia Tudo que eu aprendi, eu vinha para a palavra E Jesus já nos ensinava sobre essa ciência Deus ele é maravilhoso, ele fala conosco através da sua palavra Então tem a palavra de Deus como bússola Como conhecimento, porque a partir do momento que você lê a palavra Você tem uma lâmpada para os seus pés E você tem uma palavra que vai te dar direção Porque a direção de Deus, através da sua profecia Que é a sua palavra, não tem como dar errado Porque a palavra de Deus é maravilhosa Deus abençoe você E que você tenha no seu ritual, no seu cotidiano de vida A leitura da palavra de Deus Ela te fortalecerá Que Deus te abençoe Conheça mais da ADSM através dos canais no Youtube TV ADSM No Instagram, arroba ADSM underline oficial E no Facebook, facebook.com barra ADSM oficial Contribua com os projetos da ADSM Chave Pix, tesouraria.adsm.gmail.com Aparecem as flores no campo O tempo de cantar chegou ADSM Muito bem, muito bem E aí? Muito bem, muito bem, muito bem Estamos de volta, gente Com o tempo de cantar Você ouviu aí a pastora Ana Suzy Pastora Ana Suzy é a minha melhor metade Eu só sou inteiro com ela junto E a melhor parte é ela Deus abençoe muito Todos vocês que puderam ouvi-la E Deus abençoe o ministério dessa serva de Deus Que está ao meu lado Desde 4 de fevereiro de 1986 Faz tempo, hein? É namoro antigo Muito bem Eu queria trazer uma informação Muito importante Para todo mundo que está nos ouvindo hoje Eu queria que você guardasse essa informação Porque ela é muito importante mesmo Hoje é o aniversário do Fabiano Fabiano Cardoso está fazendo aniversário Foi ontem Foi ontem Hoje ele já está mais velho ainda Mais velho ainda Então o Fabiano fez aniversário Passou dos 18 anos Mas faz tempo que ele passou E põe tempo nisso Fabiano, parabéns Que Deus te abençoe Recebe o carinho de todos nós Obrigado, viu, pastor Do pessoal lá da DSM De toda a audiência Ô, pessoal que gosta de você, hein? Obrigado, viu, pastor Barbaridade Todo mundo lá gosta de você Eu também gosto muito Muito de todos Carioca é gente boa, pastor Ah, isso aí é bairrismo, irmão Todo carioca é gente boa, pastor Gente, quando junta dois cariocas aqui em São Paulo Dá o que isso? Gente boa, né, Fabiano? Deus abençoe, Fabiano Parabéns Que Deus te conceda muitas bênçãos do céu Que ele te conduza sempre em triunfo e alegria Amém, pastor Muito obrigado É o nosso desejo Obrigado Muito bem Então, pastor Walker O senhor estava me mostrando agora Uma publicação dos Homens Tim Isso Que deu 81 mil pessoas 81 mil 81 mil pessoas Uau É muito legal isso, né? E mais de 6 mil curtidas Mais de 6 mil curtidas Gente Deus abençoe o time lá dos Homens Tim, né? Aliás, como que é o endereço lá? É... Homens Tim É no Instagram? É no Instagram Homens Tim É só isso? Homens Tim Tudo junto Tudo junto Homens Tim Homens Tim Homens Tim Tim é T-E-E-N Homens Tim Legal? Tim de jovenzinho De... De adolescente, né? Mas é... É Homens Tim o nome Legal? Bota lá Homens Tim Legal? É... Vamos aproveitar e falar dos Homens Sênior Os Homens Sênior É... Os Bozinhos, Tiozinho Puxa vida É... O Pastor Walker Ele não é... Não é velho, gente É... Ele só tem um problema Que a certidão de nascimento Já ficou amarela Mas não é nada Não que seja velho Nada disso Eu guardei em lugar Guardou Um lugar úmido Um lugar úmido Tinha umidade aí Por falar nisso Nós temos um amigo em comum Que é o Pastor Marino Soares E o Pastor Marino vai fazer aniversário daqui a pouco, né? É, dia primeiro Dia primeiro Então Queria mandar um abraço muito especial O Pastor Marino Soares É o presidente da Assembleia de Deus Em Pindamonhangaba Deus abençoe o Pastor Marino Deus abençoe a Pastora Edna Casal maravilhoso Fazem muita falta aqui Poxa vida Vamos lá É... Homens Tim E dos homens como que é? Homens ADSM Tudo junto Homens ADSM Se colocar lá Acha a gente lá também Lá tem a programação De ensaio Da festa Tem tudo lá Tem tudo lá Então homens Tim E homens ADSM Homens ADSM Legal? Aí você já aproveita Já vê também O TV ADSM lá E o ADSM Underline Oficial Também está lá E por falar nisso Eu queria fazer um convite Vou aproveitar o Pastor Walker Pra ele também Reforçar o convite Você que ainda não é inscrito Na TV ADSM Entra lá No canal É... Vai lá naquela lupazinha Do YouTube Né? Escreve assim TV ADSM Vai abrir Você dá uma olhada Se é a gente mesmo Eu acho que tem Né? É... Aí você escuta Se aquilo te servir Se você entender Que aquilo é bom pra você Dá um joinha Joinha chama like, né? É um like Dá um like E aí se você Achar que aquilo Pode ser útil Pra outra pessoa Compartilha Né? E se você puder Deixar a gente feliz Escreve lá De onde que você Tá ouvindo a gente Né? Eu tô aqui Em Cochipó Da panelinha Ou Como é que é o seu Seu bairro lá? É... Jardim Brasília Não, lá em... Lá em... No Rio No Rio de Janeiro Tijuca Tijuca Tô aqui na Tijuca Ouvindo Isso vai Vai deixar a gente feliz Pra gente saber Onde a gente tá chegando Legal? Então vai lá TV ADSM Se inscreve no canal Se você puder Me deixar mais feliz ainda É... Convida outras pessoas Que você gosta É... Se você gostar Convida Se você não gostar Convida também Legal? Vem pra... Pra... Mas vai gostar Vai gostar Acredito que vai É... Pra... Pra TV ADSM Legal? Você vai... Vai gostar muito Existem podcasts aí Que duram Quatro horas e meia Cinco horas, né? E eu acho isso legal Muito bom mesmo Porque... É... Tratam de assuntos Que vão... Vão a fundo, né? Profundamente E lá, por exemplo O culto de... De Santa Ceia Dura quatro horas E a turma diz Mas pastor Se eu tenho um culto De quatro horas Tem Não, mas lá na igreja Dura uma hora e meia Então, Deus abençoa os irmãos Eu acho feliz Faz isso Agora o nosso dura quatro horas Tem batismo Santa Ceia É... É tudo junto A gente é... É tudo abençoado E às vezes não consegue terminar Com quatro horas Tem que terminar E continua lá Os irmãos Ninguém quer ir embora Ontem, por exemplo Rapaz, que coisa Termina o culto A benção de Deus É impetrada Aí o pessoal fica lá Se abraçando Um chorando O outro É uma maravilha A presença de Deus Não tem nada igual, né gente? Não tem nada igual Eu sou muito feliz De servir a Deus na DSM Glória a Deus por isso Bom Pessoal Vamos reforçar então O convite Dezoito, dezenove Dezenove e vinte Desculpa Dezenove, vinte e vinte e um De abril Sexta, sábado e domingo Teremos lá na DSM O congresso de homens É, o tema é Pedir orando Para viver alegre Pedir orando Para viver alegre É o tema desenvolvido Pelos homens Pastor Walker Que é o líder dos homens Da igreja É, está aqui E Ninguém é melhor do que ele Pra, pra chamar vocês aí Vamos ouvi-lo Isso aí meus irmãos É Vamos a mais uma vez aí Hoje é o nosso último ensaio Hoje começa um pouquinho mais cedo Teremos também a participação Do ensaio geral dos homens teens Então começa às dezenove e trinta Tá, não falte ninguém Ah pastor Eu moro longe, trabalho Pode chegar um pouco atrasado Não tem problema nenhum Vamos estar aguardando lá Para o nosso culto de ensaio Porque o nosso ensaio tem sido Eu acho legal isso aí Culto de ensaio Culto de ensaio E realmente tem sido Tem sido uma benção de Deus Nossos ensaios É Irmãos sendo renovados Tem sido uma benção Então eu convido A todos os irmãos Para o nosso último ensaio E sexta-feira Às dezenove horas Dará início à nossa festa O congresso de homens Então Sexta-feira Às dezenove horas Sábado Às dezoito e trinta É domingo Às nove horas da manhã Então marca aí Para não confundir Domingo É nove horas da manhã Os homens Tim Mas com a participação De todos os homens Toda a igreja Todo o campo Os pais vêm prestigiar os filhos Na verdade As nossas festas Elas sempre são uma só Eu tenho uma coisa Para te falar Uma novidade A Letícia Falou comigo hoje Pela Esse negócio de mensagem Aqui Como é que chama isso aqui Esse de mensagem Aqui A Letícia Está preparando Olha aqui A turma das crianças Cadê Aqui Se preparando Para vir Para o congresso De homens O Criadesma 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 Se preparando Para o congresso Olha aqui Criadesma Para o congresso Dos homens Olha que legal Criadesma Para o congresso Dos homens Então Os meninos Já estão se preparando Lá Calça jeans E camiseta branca As meninas De saia Ou calça jeans E camiseta branca Também Olha aí A Criadesma A turma do barulho Lá faz uma festa Todo ano a gente vai lá E É muito legal Ficam muito alegres Participar da festa De homens Que legal E eles participam Dos homens Das mulheres Dos jovens Dos jovens Que legal Gente É uma coisa Bonita demais De ver Louvado seja Deus Por isso Bom Pessoal A ADSM Então está em festa Queria mais uma vez Reforçar O convite Você que está aí Na região Dia 19 Dia 20 Dia 21 Sexta Sábado E domingo Teremos o congresso De homens Não é aquele negócio Formalzinho Vamos tratar De como você Trata De assuntos Da empresa Não Isso aí Nós temos um Um trabalho Específico Para isso Num momento Específico E num lugar Específico Congresso de homens É para Adoração Do senhor Eu queria muito Te convidar Para Para vir O O Edinho Que é o O maestro O regente Dos homens Edinho Edinho é uma benção Gente Pensa Um homem de Deus Cheio do Espírito Santo De um filho muito querido Ele é Meire É No sábado Vai fazer aniversário Eu não sei Se já é 62 63 Você sabe Acho que ele já perdeu o cabelo Acho que está um pouquinho mais Edinho querido Deus te abençoe Você é uma benção É Está completando Mais um aniversário Cheio de Deus Cheio de vigor Cheio do Espírito Santo Aliás Ontem Gente Parece que Deus derramou Um caminhão de azeite Sobre a banda Que coisa extraordinária Louvado seja Deus É A presença de Deus É marcante Glória a Deus por isso Quando eles saíram do ensaio Já quase perto da hora De voltar para o culto Olha aí Que coisa E parece que eles não querem ir embora Sabia que tem gente Que vai cedo para a igreja E não quer ir embora Ficar lá o dia todinho E vai embora Depois do culto Da noite É uma coisa legal É muito legal isso Edinho Recebe o abraço De nós todos Você e sua família São queridos demais Gente Deus abençoe o Gesiel A equipe da banda Vocês são maravilhosos Quem nasce em abril É gente boa A minha filha Ana Luisa Fez aniversário Dia 12 Quem nasce em abril É gente boa demais Sábado ou sexta Sexta-feira A minha linda filha A minha caçulinha Fez aniversário Dia 12 O pastor Vladimir Diz que A gente somos gêmeos Porque Ele vai fazer 47 Dia 21 Domingo E eu faço 47 Dia 22 Mas o senhor faz 47 só irmão É pastor Eu que estava lá No documento Lá eles registravam Quando nascia mesmo Ou demoravam Uns 3 anos Para ir para a cidade Para o cartório Deus abençoe Ô Edir Deus abençoe Amamos você e sua casa Louvado seja Deus Bom A Luisa também fez aniversário Olha gente O tempo passa muito rápido O tempo passa muito rápido E a gente vai servindo Bom Pessoal No final do programa Você vai ficar com a música Chamada Sem Medo Algum Mas eu queria que você Antes de começar a ouvi-la Daqui a uns 5 minutinhos O Fabiano vai colocá-la no ar E o programa vai terminar Com essa música Eu queria que você Parasse para pensar Em algo Que o senhor colocou Em meu coração É Existe um Texto Na palavra de Deus É No livro de Marcos Capítulo 8 É uma chamada É uma chamada de atenção Do senhor A partir do verso 16 Eles estão dentro De um barco E Jesus está falando Do Do pessoal se guardar Do fermento de Herodes Do fermento Dos fariseus E os obreiros De Jesus Que estavam lá Não entenderam muito bem A mensagem E há momentos Na vida Que Jesus fala E a pessoa Pode não entender bem E Foi exatamente Isso que aconteceu lá Eles não entenderam bem Jesus então Precisou Chamar a atenção Deles Com duas perguntas Vocês ainda Não entenderam É E aí ele diz assim Vocês estão pensando Em pão Porque eles tinham Entrado no barco Tinham levado um pão só Mas lembra Que eram 12 pessoas Mais Jesus 13 pessoas E aí eles estavam Preocupados Se ia ter comida Se não ia ter comida Etc E eles estavam Preocupados E quando Jesus Falou do fermento Um ficou conversando Com o outro Dizendo assim Ah ele está falando isso Porque a gente esqueceu De trazer pão E há momentos na vida Que você se esquece De algum detalhe Isso vai te fazer falta E quando isto acontece A tendência É você Se preocupar tanto Que até quando Jesus Fala Pode não entender bem E isso é um Complicador Mas Jesus Percebeu isto E Jesus disse assim Vocês não se lembram De quando eu peguei Cinco pães E distribuí Para cinco mil pessoas Vocês se lembram Quantos cestos Sobraram E eles disseram Sobraram doze Aí Jesus disse E da outra vez Que tinham sete pães E eu reparti sete pães Para quatro mil pessoas Vocês se lembram E disse Lembramos Quantas alcofas De pães Sobraram Eles disseram Sete Então O que Jesus está dizendo Para eles é o seguinte Vocês não tem que ficar Preocupados Porque aquele que fez Faz de novo O Senhor Jesus Que já supriu As tuas necessidades No passado Sabe fazer de novo E na verdade O que Jesus está fazendo É dizer para as pessoas Cuide bem Das suas memórias Cuide bem Das suas lembranças Há uma disputa espiritual Muito pesada Pelas tuas lembranças Pelas tuas memórias E a razão é simples Porque a tendência É que você tome As suas decisões Balizadas Naquilo que você tem De informação Das suas lembranças E se as suas lembranças Forem apenas Lembranças amargas Apenas de algo Que te fez sofrer E chorar Você vai ter medo De tomada de decisões Para as próximas etapas Que Deus tem Para a sua vida Mas Se você cuidar Da sua memória A ponto de você saber Que você vai decidir A partir do Deus Que é o Deus da provisão Que pode multiplicar pães E que pode fazer isto de novo E tantas vezes Quantas forem necessárias Então você não terá medo De obedecer ao Senhor Para ir adiante No projeto Que Deus tem Para a sua vida Então Eu quero que você Guarde isto No seu coração Davi Escrevendo no Salmo 103 Dizia Bendize a minha alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum Dos seus benefícios Que Quero que você guarde No seu coração É isto Lembre-se sempre Do que Deus já fez Por você E assim Adore a Deus E honre a Deus Com a tua fé Porque aquele Deus Que já cuidou de você Vai continuar cuidando De você E vai dirigir A tua vida Para sempre É a palavra de Deus Guarde-a No seu coração No seu coração Na fuga Na fuga anoiteceu Fugiu a luz A dor chegou É grande escuridão E a minha força e medo Se tornou Se tornou Ali Deitada A pedra O fugitivo Pode ver Um caminho Uma escada Que o leva Até o céu O trono O trono O brilho A graça Flui O amor De Cristo Me sendo Aflito Sinto O amor Em mim Ouça a voz De Deus Dizendo Assim Não tenha Medo Vou Contigo Não tenha Medo Sou teu Deus Não tenha Medo Pode Confiar Não tenha Medo Posso te ajudar Não tenha Medo Vou A pedra Não tenha Medo Eis a História Não tenha Medo Pare De fugir Não tenha Medo Estou Aqui Filho Descanso Pra Me Amar Meu coração Almeja Alcançar Uma pedra Ali está Só eu e meus Você Vem me ajudar Ali Enquanto Alibira No pé Real O muno Nenhuma escada que o leva até o céu O nome da graça foi E o amor de Cristo me seduz Aflito-se com amor em mim Ouço a voz de Deus dizendo assim Não tenha medo, vou contigo Não tenha medo, sou teu Deus Não tenha medo, pode confiar Não tenha medo, posso te ajudar Não tenha medo, sou a pedra Muito bem pessoal, chegou o tempo da gente ir embora Pastor Walker, vamos falar um tchau pro pessoal aí? Vamos falar um tchauzinho Antes de dar esse tchauzinho, vou dar um tchau rápido aqui Pra irmã Antônia, o pastor Fábio Cândido Os irmãos do Terezinha 1 Filho querido, Deus te abençoe, pastor Fábio Os irmãos, o pessoal da Fiore Multimarcas lá O pastor Wesley, o Felipe que estão lá Legal, Deus abençoe o pessoal da Fiore Talita, minha filha, minha nora, Patrícia Os homens, a diretoria dos homens O Fábio, a Ana Deus abençoe todos vocês E não esquecem hoje, nosso último ensaio E a nossa grande festa, sexta-feira, pastor Maravilha, então Bem-vindo pessoal Hoje à noite, ensaio Sexta-feira, o grande congresso Legal? Que Deus abençoe Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês Hoje e sempre Amém Você ouviu pela Musical FM Mais Unidade Cristã Tempo de Cantar Um programa da ADSM Sob a direção do pastor Deiró de Andrade Música